O e-mail da audiência segue aqui no Caixa Preta, que tem mais um, ó, a opinião do Alce. O cara quer saber. Prezados Caixa Pretenses, acompanho o podcast desde o lançamento e finalmente encontrei um motivo justo pra minha participação. Vamos ver. No último final de semana fui ao supermercado e dei de cara com essa nave. Gostaria dos comentários do Alcemar acerca da adaptação feita nesse clássico dos anos 90. Ó, clássico dos anos 90, hein. O sujeito teve a manha de adaptar em um Mazda MX-3. Ó, olha aí, ó. Nas lanternas traseiras de um Corsa. Puta merda. Na época que ele vinha com lanternas verticais na coluna traseira do carro. Sim, o Corsa ali, que ano era aquilo ali, 2006, 7, 8, 9, 10, os 10. Em cima ele adaptou no Mazda MX-3. Mas é possível fazer isso, cara? Pode ser que seja possível. Porque o Mazda, eu cansei. Eu acho que com o carro tudo é possível, né? Tudo te fudeu, né? Eu cansei. Como é que tá o braço? Ah, tá fudido, cara. Olha aqui, arrochando. Acho que eu me lesionei aqui, ó. Sim, foi fazer abdominal. Abdominal não. Apoio. Abdominal. E aí o seguinte, o MX-3, ele tem... Bota aí, Mazda MX-3 traseira, Barreto, pra quem nos assiste pelo YouTube. E aí ele fez essa aberração aí. Deve ter ficado uma bosta completa. Tem a foto, tu quer ver? Mazda MX-3, ninguém queria esse lixo. Carro de merda, uma bosta. Atenção, você que tem o Mazda MX-3, se tu acha que tu tá enganando alguém... Eu vou mandar pro Barreto a foto aí, ele bota na tela. Se tu acha que tu tá enganando alguém, que tu tá de carro esportivo, mais baixinho, tu não tá enganando ninguém. Todo mundo sabe que é um lixo de auto, que é uma bosta, um carrinho japonês fudido, uma merda. E se quebra o viro traseiro dele ali, tem que fazer uma churrasqueira, nunca mais consegue botar. Tu não acha mais, né? Não bota mais. O Barreto vai botar na tela pra gente, eu mandei no nosso grupo ali. Mas é... Mas cara, é um carro legal, cara. Não é um carro feio, velho. Não, é que agora ele tá um clássicozinho, só que antes ele custava 9 pila. 10 pila, 11, 12 pila. Agora os caras tão pedindo 30 mil. 40 mil no Mazda MX-3, aquele ali. Não, não pode, 40k. Ah, pedem, pedem. Mas esse carro tem 30 anos, cara. 30 anos. Olha ele ali, ó, você marou. Dá um zoom nele aí, Barreto, pra você marou olhar. Com adaptação já, ó. Sim, sim, é a foto do... Hoje eu vi uma Ferrari lá no Barra. Ele achou. Ah, os caras tão metendo forte. Vi uma Ferrari cinza escura, assim, chumbão. Cara, olha ali, cara. O que que o cara fez, cara? Eu vou dizer que quase ficou bom. Pois é, parece, né? Eu vou te dizer, tá? Eu não entendo nada. Quase ficou bom. Se alguém me dissesse que era esse o farol do Mazda, eu acreditaria. Eu dizia, tá, então tá. Mas ficou meio esbugalhado, ó. Uns olhão esbugalhado de inseto, duvida de inseto, aquele filme. Bugs Life. Bugs Life. Que tem, tá ligado? Tem o migué, né? Que tem o Bugs Life e tem o Formiguinha Z. Formiguinha Z, que é do... Formiguinhas. Que é do Woody Allen. Do Woody Allen, Formiguinhas, né? Rei Liota, infelizmente, nos deixou. É, parece um bonecão de cera do Museu de Gramado. Faleceu Rei Liota. O Formiguinhas é do Woody Allen, lançou no mesmo ano e é ruim, né? É meio bosta, né? O Vida de Inseto é melhor. E tem um que é o... Quem fez foi o Seinfeld lá. Que é o da abelha. B-Movie. É o Jerry Seinfeld. Ah, claro, Jerry, claro. Tô ligado. Mas ele não dubla, né? Ele só é o... Ele só é o diretor, não é? Não, acho que ele dubla. Nada a ver, ele dubla. Eu acho que ele dubla, ele faz, a voz é dele, eu acho. Acho, não sei. Então tá. Não tenho certeza. Então tá bom.